O excesso de produtos na loja é muito negativo, por quê? Compromete a visualização, compromete o acesso. Os produtos que o cliente não vê ou não tem acesso, a gente não consegue vender. E aí, eu gero um número enorme de itens parado no meu estoque. Logo, dinheiro de investimento também parado. Se eu tiver o número correto de quantos itens cabem na loja, isso vai estar alinhado à minha compra, ao número de itens que eu tenho que comprar e em que momento eu tenho que comprar. Assim, todos estarão bem expostos e menos dinheiro parado em estoque.